Isso é um exemplo do que acontece de 15 em 15 dias no Jockey Club Cachoeira do Sul, Hipódromo do Amorim. O local está em funcionamento desde 22 de outubro de 1956. Só existem outros dois na modalidade Hipódromo no estado do Rio Grande do Sul. Um fica em Porto Alegre, o Jockey Club do Estado, no bairro Cristal, e o outro em Pelotas. A nova diretoria tomou posse em janeiro deste ano e o presidente garante que a meta é reerguer o jockey. A gente não tem uma estrutura digna para receber o pessoal do turf, os turfistas em geral, o pessoal que quer ter animal alojado aqui na Vila Ípica, essa é a nossa bandeira. A gente está trabalhando principalmente para isso, para tentar reestruturar o Jockey Club. Turf é todo local ou terreno onde se disputam corridas de cavalo. E turfistas são aqueles jogadores. É uma das preocupações que nos levou a resgatar aqui, porque a gente viu que outros hipódromos de suma importância, eles fecharam com o longo do tempo, que é exemplo de Santa Maria e Rio Grande, que eles eram tão importantes como o nosso Jockey Club. Eles acabaram fechando as atividades definitivamente. Então a gente pensou em resgatar nosso Jockey Club e tentar melhorar a vida dele. Foi por conta do fechamento do Jockey Club de Santa Maria que o Adriano veio morar em Cachoeira do Sul. Quando a corrida de cavalos encerrou, o treinador precisou buscar outro lugar. Acabou se mudando para Porto Alegre, depois de 16 anos em Santa Maria. E acabou ficando por 3 anos lá. No Jockey, conta que conquistou vários prêmios. Mas há 3 anos está no Hipódromo do Amorim, onde começamos esta história. Como que é o trabalho aqui? Ah, é uma rotina, né? Uma rotina, é uma prisão. Tu não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Mas é compensador. Tem que gostar. Mas compensa. Quantos animais se prepara? Estou com 4. 4 animais. Os animais estavam no horário de descanso. Fizemos questão de entrar em todas as baias e saber um breve histórico. Tem que correr o grande prêmio. Esse cavalo tem 4 vitórias em São Paulo. O Rio Grande do Sul não ganhou ainda. Mas está pronto para o grande prêmio Cachoeira do Sul, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de junho, integrando a programação da 20ª Fina Roas. E esse já tem prêmios? Esse tem 8 vitórias. Tem uma em Porto Alegre, no Cristal e 7 aqui em Cachoeira. Está preparado para o prêmio? Também. O rebolado corre os 1.200 metros. O treinador conta que na hora da prova atinge 40 km por hora. O segredo é cuidado, preparo e boa alimentação. O investimento precisa ser alto. Fora a medicação, fora o rapaz que monta durante a semana, você tem que pagar para trabalhar. Então, tem que gostar. Você vai fazer conta, botar no papel, só gostando mesmo. Mas compensa. A casa do Adriano é no Joque. Ao todo, treina 4 animais, de 2 proprietários que moram em Porto Alegre. E tem que gostar, né? Mas o bicho tem que compensa. O animal, o cavalo, não conheço o cachorro e o cavalo, não tem explicação. Jockey de Cachoeira do Sul está preparado para receber o grande prêmio durante a Feira Nacional do Arroz. Esse grande prêmio é a nossa maior festa. A gente está esperando em torno de 4 mil, 3 a 4 mil turfistas aí. Já tem perspectivas muito boas, né? A iniciativa privada tem nos ajudado. Vai ser em torno de uns 60, 70 animais inscritos, né? A gente recebe inscrição até o dia 25 próximo. É, é questão de segurança mesmo. De Santos é um dos joqueis. O jovem garante que gosta da aventura e não sente medo. É, a melhor coisa que... Estou pro lado da Osa Delta daí. É uma aventura. É um esporte. E eu gosto do que eu gosto. Uns falam que é perigo, outros falam que não. Mas é perigoso, assim, essa profissão. Tem que ir, não adianta. O cara gosta, né? Eles trabalham e são verdadeiros apaixonados pela aventura. Muita ansiedade pra chegar da vez. Muito cavalo chegando, né? Muito cavalo, daí dá mais serviço. O joque está com 10 animais. Há quanto tempo tu é joque? Eu já vai fazer mais de 15 anos. Mais é por causa da aventura mesmo. Eu gosto de estar no meio dos outros correndo. É bom. Sentir um pouquinho de emoção, né? Você vai montar agora? Bom. Ah, então a gente vai fazer umas imagens tuas. Desde que ano o senhor frequenta esse lugar? 65. 1965. O que o senhor lembra desse tempo? Era bem diferente. Mais organizado. Tinha mais proprietários. Era outra Vila Ípica. O Sérgio quer transformação, inovação. E já sente orgulho do que vê no joque. Nos 120 dias de trabalho da nova diretoria, garante que muito pode ser feito. Pinturas, melhorias nas baias, na pista, limpeza e aplicação de regras. Para todos que frequentam o clube. Eu venho de manhã para cá, vou em casa almoçar e retorno à tarde para voltar de tardezinha. Nós já pegamos isso aqui meio defasado, sabe? Tudo. Eles não tinham dinheiro para arrumar a cerca, arrumar a pintura, sabe? E a gente agora conseguiu patrocínios e cada um coopera um pouquinho. O que nos cabe aqui é reestruturar o Jockey Club e não criar mais passivos, nem trabalhistas, nem tributários, para o Jockey Club poder caminhar, poder ter sua vida saudável daqui para frente. Um grande desafio da nova diretoria é fazer com que todos os animais alojados em Cachoeira do Sul disputem no próprio Jockey. A gente tem hoje em torno de uns 90 animais alojados aqui no Jockey Club. Porém, esses animais a gente tem visto que eles têm feito o nosso Jockey Club de Centro de Treinamento. Os proprietários têm achado melhor ter os animais radicados aqui em Cachoeira, porque envolve um custo menor para cada animal. mas preferem ir a Porto Alegre, a exemplo, para disputar prêmios maiores. Os animais acabam não sendo inscritos, acabam não correndo aqui e correndo em Porto Alegre. Mas a gente está tentando viabilizar a permanência deles aqui, que eles disputem as provas daqui na medida do possível. A gente tem alguns projetos, algumas ideias que a gente vai começar a colocar em prática depois do grande prêmio. Aprende a Porto Alegre Aprende a Porto Alegre Aprende a Porto Alegre Legenda Adriana Zanotto